Vozes e Ritmos, Sesc Berigui, Polo, Avançada Santora também, Músicas Regionais e Músicas Natalinas. Opa, essa música aqui agora, nesse momento. Vamos lá. Folclore Brineiro, grande compositor, Tavinho Moura, compôs essa música maravilhosa que foi adaptada de folia de reis, Tavins Beck. Oh, Deus, salve o oratório! 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 Que Gessé nasceu a paro, Que Gessé nasceu a paro, Davara nasceu a folia, Meu Deus, Davara nasceu a folia. Que a flor nasceu, Maria Que a flor nasceu, Maria Que Maria é o Salvador Que Maria é o Salvador Oh, meu salve, o oratório Oh, meu salve, o oratório Onde Deus fez a morar Glória, meu Deus Onde Deus fez a morar Glória Oh, meu salve, o oratório Oh, meu salve, o oratório O oratório Obrigado Oh, meu salve